No ar mais um episódio do quadro História News onde apresentamos notícias e publicações recentes sobre achados arqueológicos e os avanços da compreensão sobre a pré-história e a história antiga Então bora para as notícias Estudo propõe reconsiderar o nome de Machu Picchu no Peru Um dos marcos da grandiosidade do Império Inca a cidade de Machu Picchu atrai milhares de turistas ao Peru todos os anos sendo uma das atrações mais visitadas da América Latina Entretanto o local ainda é cercado de mistérios para a comunidade historiográfica sendo um deles o seu nome Após revisarem notas de campo do explorador norte-americano Hiram Bingham que datam de 1911 mapas da região do início do século XX e documentos de terras centenários em diferentes arquivos o historiador Donato Amado González do Ministério da Cultura do Peru e o arqueólogo Brian Bauer da Universidade Norte-Americana de Illinois sugerem que há evidências de que a antiga cidade inca não se chamava Machu Picchu mas na verdade Huayna Picchu o artigo que foi publicado pelos pesquisadores na revista de arqueologia andina Nhaupapatia aponta que os incas originalmente chamavam o local de Huayna Picchu em referência ao cume rochoso que fica próximo à antiga cidade a pesquisa evidencia que as ruínas de uma cidade inca chamada Huayna Picchu são mencionadas em um atlas de 1904 ou seja, sete anos antes de Bingham chegar ao Peru além disso, há documentos que detalham que Bingham foi informado em 1911 da existência de ruínas chamadas Huayna Picchu ao longo do rio Urubamba antes de deixar Cusco para procurar o local começamos a ter incertezas do nome das ruínas quando Bingham as visitou pela primeira vez e depois revisamos vários mapas e atlas impressos antes da visita de Bingham às ruínas há dados significativos que sugerem que a cidade inca realmente se chamava Picchu ou mais provavelmente Huayna Picchu disse Bauer em comunicado ainda de acordo com Bauer as conexões mais definitivas com o nome original da cidade inca foram preservadas em relatos escritos por espanhóis logo após a região estar sobre o controle europeu terminamos o estudo com um relato impressionante do final do século XVI quando os indígenas da região pensavam em retornar para reocupar o local que chamavam de Huayna Picchu antes da gente passar para a próxima notícia eu queria te lembrar que a gente chegou a 3 mil inscritos aqui no canal e para comemorar a gente está fazendo uma série de sorteios em todos os vídeos publicados ao longo do mês de agosto aqui no canal você vai ter a oportunidade de ganhar um sorteio específico a irrespectivo em cada vídeo e quais são as regras? em cada vídeo publicado no comentário de destaque fixado você vai ter um link com o formulário você vai preencher esse formulário com basicamente o seu nome o seu contato para a gente te localizar caso você seja o ganhador e também com a palavra-chave secreta que vai aparecer no canto da tela em algum momento do vídeo cada vídeo vai ter o seu formulário e também a sua palavra-chave secreta na hora de você preencher esse formulário além disso você vai precisar curtir esse vídeo deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos, com a sua família porque esse sorteio só vai acontecer se o vídeo chegar a 100 curtidas 100 likes então já se inscreve aí no formulário responde tudo certinho deixa a sua curtida e compartilha com todo mundo porque quando a gente chegar a 100 curtidas o sorteio vai acontecer e a segunda notícia é sobre a descoberta de ruínas milenares de um culto misterioso que podem mudar o nosso entendimento da pré-história o noroeste da Arábia Saudita é marcado por milhares de estruturas de pedra pré-históricas dentre estes, um conjunto de estruturas monumentais descobertos na década de 1960 são chamados de mustatios expressão em árabe que significa retângulo que recebeu apenas atenção limitada contudo, recentes descobertas arqueológicas podem reescrever nossos conhecimentos sobre a pré-história a partir de tais ruínas que estão ligados a cultos milenares na região pesquisas de campo em Aiula e nos condados de Caibar demonstram que esses monumentos são arquitetonicamente mais complexos do que se supunha anteriormente com câmaras, entradas e ortostatos as imensas estruturas retilíneas que datam do período neolítico estão entre os primeiros monumentos de pedra da Arábia e globalmente representam uma das mais antigas tradições de construção monumental tais estruturas podem agora ser interpretadas como instalações rituais que remontam ao final do 6º milênio a.C. sendo anteriores, por exemplo, a Stonehenge a região ainda apresenta ruínas de casas e assentamentos construídos no mesmo período as escavações recentes revelaram as primeiras evidências de um culto com sacrifício de gado na Península Arábica esta conclusão vem da descoberta de muitos crânios, ossos e chifres de animais em pequenas câmaras nas extremidades das construções não há nos espaços indicações de que os animais eram mantidos para uso doméstico certamente muitas descobertas ainda serão realizadas porque após um longo período de proibição de expedições arqueológicas na Arábia Saudita esses trabalhos estão apenas no início dos 1,6 mil mustátios somente 5 já foram escavados espero que você tenha gostado do vídeo então interaja com a gente deixe o seu like aqui no vídeo e se você ainda não for inscrito por aqui não saia sem antes clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal e não se esqueça que a história antiga tem muita história para contar até a próxima e aí e aí